Fala aí pessoal, será que você sabe tudo sobre a novela Poliana Moça? É hora de você provar que é fã número 1 dela, com esse quiz de 30 perguntas sobre a melhor novela do planeta. Este é mais um desafio do pai do quiz. E agora que você já é inscrito no canal, vamos começar. Número 1 Onde a novela foi gravada? Ela foi gravada em Olambra. Meus parabéns se você acertou essa. Número 2 Qual é o nome da esposa do Marcelo? Luísa, é a resposta correta. Número 3 Qual é a boca correta da Poliana? A boca correta está na letra A. Número 4 Complete a letra desta música. Cada um de nós tem um jeito, uma opinião. Cada um de nós tem um corpo, tem um coração. Cada um de nós sente diferente a emoção. Cada um de nós tem seu gosto, tem sua paixão. Número 5 Qual é o nome da mãe do Mário e do Luíde? É Joana. Meus parabéns se você acertou essa. Número 6 Qual é o nome da diretora da escola? É Ruth. Meus parabéns se você acertou essa. Número 7 Qual é o nome dela? Número 7 O nome dela é Helena. Número 8 Encontre a figurinha que não se repete. Aqui está ela. Número 9 Em qual canal a novela Poliana Moça passava? Ela passava no SBT. Essa foi fácil. Número 10 De quem a Helena roubou um beijo? Ela roubou um beijo do João. Que atrevida. Número 11 Qual é a profissão do Davi? Médico. É a resposta correta. Número 12 Encontre a palavra Poliana Aqui está ela. Desafio Supremo Escreva nos comentários o nome dos seus personagens favoritos. Número 13 Qual é o nome dele? O nome dele é Gael. Número 14 Bichinha Te Amo ou Fator 500 Qual dessas músicas você prefere? Número 15 Que personagem é esse daqui? É a Kessia Soares Número 16 Leve a Poliana até o João Aqui está o caminho que leva a Poliana até o João Número 17 Quem é o pai da Violeta? É o Antônio Número 18 Complete a letra desta música Bichinha eu quero ser pra você Muito mais que um amigo Quero ficar com você Seja onde for Número 19 O Walt Disney é apaixonado pela Nancy Sim ou não? Sim, ele é apaixonado pela Nancy Número 20 Qual dessas fotos da Poliana você prefere? Número 21 Número 21 O que o Otto é do Roger? Ele é irmão Número 22 Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O nome dele é Luigi Número 23 Encontre a foto repetida Número 24 Número 24 Número 24 O nome dela é Sofia Valverde Número 25 Número 25 Quantos anos a Sofia Valverde tem? Número 26 Ela tem 19 anos Número 26 Número 26 Quem se fantasiou de palhaço? Foi o Roger A Luísa é cunhada do Durval Não, na verdade Ela é a irmã dele Quais são os olhos verdadeiros da Poliana? Eles estão aqui na letra A Por quem a Poliana é apaixonada? Ela é apaixonada pelo João Qual é o nome dele? O nome dele é Renato Não se esqueça de anotar as suas respostas Para colocar elas aqui nos comentários Se você gostou deste vídeo Temos outros super legais também